Oi amores, e aí? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. O vídeo de hoje, gente, eu vou estar mostrando pra vocês aqui o ventilador que eu comprei pra filhote lá na Casa e Vídeo. Tá aqui a sacolinha deles, que eles têm que colocar pra identificar que foi comprado lá, né? Quando a gente sai da loja. Eu comprei esse ventilador lá na Casa e Vídeo do Norte Shopping, Norte Shopping, aqui no RJ. E eu vou mostrar pra vocês como que ele é e vou também falar pra vocês porque que nós escolhemos esse Filco Turbo, né? Na verdade, na realidade, nós estávamos indo lá pra comprar um ventilador da Arno, que eu tava vendo muita gente falando bem dele, inclusive eu até pesquisei sobre ele na internet e ele é muito bom. Só que em todos os lugares que nós chegávamos pra ver esse ventilador, eu achava sempre uma partezinha dele do mostruário quebrado. E o que é que eu cheguei à conclusão? Que a parte de trás dele, aquele plástico, é muito, muito, muito frágil. E não que os outros não sejam, tá? Mas esse é muito frágil porque todos os mostruários que a gente via, sempre um tinha alguma coisinha quebrada. E aí, quando a gente viu esse da Filco lá na Casa e Vídeo, além do meu filho ter gostado muito da cor dele, que eu vou mostrar pra vocês aqui qual a cor dele, eu senti que a parte do plástico, né? Aquele plástico é mais durinha na parte de trás. E também aonde faz a regulagem de altura. Porque depois que nós compramos essa cama pra ele, o ventilador que é de, o que a gente tem aqui, não chega a ventar pra lá porque ele não inclina pra cima. Se ele inclinasse um pouquinho pra cima, o que o outro que a gente tem, aí daria. Aí eu tive que comprar um de mesa pra me poder fazer uma gambiarrinha ali e colocar ele ali pra poder filhote dormir aqui no quarto dele, porque aqui também é quente. Então vamos deixar de blá, blá, blá. Eu vou mostrar pra vocês aqui qual foi o ventilador que nós escolhemos e que nós compramos. Olha a cor desse ventilador, gente. Fala se não é lindo. Gente, esse barulhinho que vocês estão escutando é do vento, tá? Tá ventando bastante hoje aqui no Rio de Janeiro. E o vento balança essa porta aqui. Ó, vou tirar aqui. Tava lacradinho. Aqui é a parte de baixo. Ele é um azul. Bem escuro. Vou tirar todas as peças aqui pra mostrar pra vocês. Olha a hélice dele. É cinza. Ele é muito bonito, gente. Muito bonito. Ele tava lacrado. Vocês viram, né? Eu abri junto com vocês. Nós temos um prazo de sete dias pra troca. Por isso eu tenho que fazer a montagem dele rapidinho. Pra gente ver se ele tá funcionando. Tudo certinho, né? Olha que lindo, gente. Esse ventilador. Não que... Ó, girar pra travar. Não que o ventilador da Arno não seja, tá, gente? Ele é muito bonito também. Só que eu senti mais firmeza, mais resistência nesse do que no da Arno. Vou pegar agora e mostrar pra vocês. Olha a frente dele. Vou mostrar pra vocês o que que sempre que a gente chegava pra ver o da Arno, estava quebrado. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele vem todo desmontado. Calma aí, que eu tenho mais força nesse braço. Prontinho. Tirei aqui. Olha, ele vem com o manual. Deixa eu colocar o manual aqui, ó. E vocês sabem que aqui, tudo quem monta sou eu, né? Euzinha. Aqui tem o manual que eu vou dar uma lida. Ai, eu tô apaixonada nesse ventilador. Ainda bem que filhote gostou dele, ó. E eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Vou mostrar pra vocês. O que que o outro sempre vinha quebrado. Era essa parte aqui de trás, ó. Essa partezinha aqui de trás. Ó, esse aqui. Vou mostrar aonde. Calma aí. Bom, amores, é assim que ele vem. Todo desmontado. E aí, agora a gente tem que fazer o encaixe. Aqui é a parte de baixo, ó. Tá vendo? Aí, aqui. É onde a gente vai encaixar aqui. E o que que eu tava falando pra vocês? Qual o motivo que me fez comprar esse ventilador? É que todos os outros da Arno, quando a gente ia ver, essa parte aqui, do da Arno, é muito frágil. Não que esse não seja, mas é mais resistente, ó. Eu tô batendo aqui. Tá vendo? E esse material aqui da parte de trás, lá onde fica o motor do ventilador, o da Arno, ele era muito... Eu tinha que ter gravado pra vocês, mas eu não fui preparada pra gravar. A gente foi só pra pesquisar mesmo. Eu nem sabia que a gente ia comprar esse. E aí, ó. Esse daqui, gente, ele é muito mais resistente. E quando eu vi esse daqui no mostruário, ele estava assim, do jeito que tá aqui, esse novinho. E quando a gente via o outro, os outros modelos, sempre tinha um quebrado, tá? Então, foi o que fez a gente comprar por conta do revestimento aqui, da parte do motor, que é muito mais resistente. Mesmo sendo plástico, os outros eram diferentes, tá? Era diferente aqui, vinha uma abertura, e às vezes tava quebrado. E quando não tava quebrado, quando a gente pegava, assim, já dava pra ver que era mais frágil. Então, agora eu vou montar aqui, tá, gente? Que não deve ter muito mistério. Tá aqui, ó, explicando tudo bonitinho. E aí, eu já volto pra mostrar pra vocês ele montadinho. E também vou ligar pra gente ver esse turbo dele, ó. A hélice é com seis pais, a grade é de 47 centímetros, e ele é dois em um. Pode ser usado em mesa ou na parede. Gente, o primeiro passo é encaixar isso aqui, aqui, que eu já encaixei. Eu tô segurando, porque agora eu vou mostrar pra vocês o segundo passo. O segundo passo é encaixar isso aqui, exatamente dessa forma que tá aqui, ó. Eu ainda não encaixei, mas vocês tão vendo que é assim, ó. Tá vendo? Primeiro encaixa a parte de trás e depois vai descendo com a da frente. Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Prontinho, amores. Sem mistério. Quando você encaixa essa parte aqui, você tem que escutar o clique, tá? E depois, quando você encaixa aqui, ó, já foi, porque agora, ó, primeiro a partezinha de trás, aí aqui tem um negocinho que eu botei o fio por baixo. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu coloquei o fio por baixo e aí ficou assim, tá? Aqui tá o fio. Ó, o fio não é muito grande, 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 não. agora vamos pra ver qual é a outra parte aqui que a gente vai montar essa parte das hélices. Bom, amores, agora eu já identifiquei como é que é. Ó, aqui nessa lateral, vocês estão vendo aqui? Essa partezinha aqui, ela entra aqui, onde tá isso aqui, é aqui. E isso aqui, ó, gente, ó, é uma travinha que também vai entrar aqui, ó, nessas duas laterais. Então, como ela é toda de encaixe, ó, aqui, é só colocar, posicionar, né, na verdade, é só posicionar da forminha correta, onde encaixa aqui, aqui e aqui e flexionar pra trás. Agora, amores, já estão acabando a montagem, foi bem rápido. É, essa partezinha aqui, ela é um arquinho, então a gente tinha que encaixar fazendo o arquinho e agora a gente vai colocar essa, ó, tem uma, um negocinho tipo de cola, eu acho, não sei, ou de, ó, tá vendo? Tá vendo aqui? Não é cola, não, é tipo do plástico. Parece um cabelo, mas não é do plástico. E aí, agora, o que que tá faltando? Só a gente colocar isso aqui pra travar, né? Deixa eu ver. Ó, essa aqui não tem lado certo não, mas, sem jeito, mandou lembrança. Aí, aqui não tem lado certo não, mas aí é só a gente colocar e rosquear e depois colocar a parte da frente, que é essa aqui, ó. Vamos lá. gente, tô nem acreditando nisso, já coloquei que a parte da frente, eu pensando que era pra rosquear e não era, gente, é só encaixar e dar uma girada pro lado onde tá escrito que é pra travar. E agora, só falta a frente, isso aqui, deixa eu botar a frente do lado certo, ó, assim a frente, isso aqui, gente, ó, ele veio na parte da, do negocinho que tá encaixado aqui, que eu esqueci o nome, e eu fiquei, gente, da onde é isso, da onde é isso, da onde é isso, mas é só pra proteger mesmo, tá? Não é nenhuma peça que a gente tenha que usar, não. Ele veio, assim, encaixadinho pra proteger aonde tem aquilo ali. Então, explicações, a parte que eu acabei de descobrir, vou colocar aqui a frente, vou ligar o ventilador e vou mostrar pra vocês que nós escolhemos esse daqui por conta que eu achei que a qualidade do material, do plástico, é, o design, tudo muito mais bonito. O outro era lindo, ele era preto, né, o da Arno, era preto e tinha o negócio de dentro azul, também era muito bonito, inclusive tinha um outro lá que colocava o negocinho pra mosquito, sabe, aí tinha vários modelos lá, só que em questão de qualidade eu gostei mais desse aqui. Então, foi esse que compramos. E esse ventilador aqui, gente, ele custou R$269,90, tá, foi esse valor, R$269,90. colocar aqui a parte da frente. Os encaixezinhos são bem fáceis, ó, inclusive vou mostrar um que não encaixou ainda pra mostrar pra vocês o clique que vai dar, ó, Tá vendo? E pra tirar, eu acho que é a mesma coisa, é só jogar pra frente e puxar. Esse era o único que não tinha encaixado ainda, os outros estão todos encaixadinhos. E agora eu vou ler ali pra ver se eu já posso ligar. gente, é muito lindo esse ventilador. Olha como que vai ficar bonito aqui no quarto de filhote. Não é porque é azul, não, porque eu acho que o preto também combinaria muito, porque o do preto, a hélice de dentro era azul, da outra marca que eu falei pra vocês, mas foi mais pela qualidade mesmo. Indo na loja, você consegue observar essas coisas, tipo, ver se é mais, mas o material é melhor, sabe, se o design é bonito, então eu ia comprar até pela internet, mas aproveitamos que fomos almoçar no domingo e aí acabamos optando comprar esse. Agora eu vou ligar. Bom, amores, agora eu vou pra o teste final, que é a coisa principal, já liguei aqui numa extensãozinha pra poder ligar ele deste lado aqui, né, e aí vamos lá. Tô com medo? Tô com medo, mas eu tenho que fazer isso. Vamos lá, número 3. que é o mais forte, sim, número 2, mas tem a partezinha ali que também deixa fixo, que é aqui, e agora o número 1, dá pra sentir, galera. Nossa, muito bom, muito bom, tá funcionando, tá tudo certinho, não veio com nada quebrado, não vai precisar trocar, pelo menos por enquanto, vamos deixar ele funcionando, hoje o filhote vai vir pra cá, vou deixar ligadinho pra ele, vou tentar colocar uma mesinha ali pra poder ficar de frente com a cama, aqui ó, depois eu dou um jeito pra ver onde que vai ficar esse ventilador, mas pelo menos o ventilador tá comprado. E aí, amores, gostaram desse vídeo? Se você gostou, já deixa um joinha, já me segue nas redes sociais, se inscreve aqui no canal também, caso você queira receber em primeira mão os próximos vídeos, um beijo, tchau, fiquem com Deus e até o próximo! Timo!